Música 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 Ter um palco de aprendizagem para conhecer as formas de poda, uma poda necessariamente ligada de construção floral, uma poda reprodutiva. Você tem uma árvore que vai ser rodada ali, já tem o material já rodado, e é importante que a parceria, o Instituto Federal Baiano, pode fomentar, pode favorecer o desenvolvimento da região. Você acha que a praga, o Instituto Federal, é válida para a planta rural? De que modo ela pode avançar um desenvolvimento rural? Hoje na verdade, a gente, no mundo todo, a gente todo dia tem uma inovação. Todo dia aparece uma praga nova e a gente tem que buscar esse conhecimento. Se a gente tem a prática, mas aparece uma traga aqui, eu tenho que ir aonde? O Instituto é uma parceria muito forte para muitos profissionais em todas as áreas e que a gente conhecida. Se eu tenho problema de irrigação, o Instituto tem o profissional. Se eu tenho problema de animal, tem o profissional. Então a gente está rico em conhecimentos, mas nós já precisamos dessa parceria mais presente do Instituto. Bacante essa parte produtora. O que você tem a dizer para esses futuros profissionais, esses futuros técnicos em agricultura, esses extensionistas? Qual o mercado que eles têm a explorar? Como eles podem avançar nessa carreira profissional com maior propriedade? Qual o conselho que você daria para eles? E como o quietião também, lembrando aqui, deixando registrado, é formado em agropecuária, é um profissional. Então além de produtor, ele é um produtor que tem essa bagagem de conhecimento técnico pelo diploma na área. O conselho que eu dou para eles é o seguinte, já que focou na área, como se diz, você vai para a sua área que você tem fome. Não adianta você falar, ah, eu não vou, eu não vou mexer com, vamos falar o ditado popular, eu não vou mexer com roça. Entendeu? Então você está na área errada. Como você focou, é a área essa, a área está, hoje está escasso de profissionais. A área está escasso, profissional tem muito na formação, mas tem muitos que não desenvolvem, não focam, ah, vou para outro emprego, né? Não tem nada a ver com a cultura, mas se o foco é esse aqui, todo dia tem praga nova, todo dia tem doenças. Então, e hoje quem carrega o país é o que? A alimentação, a agricultura que carrega tudo. Então vocês aí, hoje, ah, eu não tenho emprego. Se você for um bom profissional, você tem. Está escasso de profissionais. Eu já trabalhei na área em várias regiões, Minas, aqui, a região toda, eu já trabalhei com técnico e todo dia precisando de profissional e não tem. Então, o conselho de vocês, dediquem e que o espaço está aberto. Então bacana, muito obrigado, Tião. Então agora vamos para as práticas, né? Vamos lá, vamos começar o Beleza. A importância das poudas, são três poudas, né? A pouda de formação de copa, a pouda de limpeza, a pouda de produção. Então, eu queria assim, no contexto, que você me respondesse a importância dessas poudas, da formação da planta, né? E etc. A importância da pouda é a seguinte, quando você implanta a cultura e você não faz uma pouda, ela fica toda desuniforme. Ela não forma uma copinha bonitinha, tal que a tendência é o quê? É ficar no chão. E esses ramos que vão para o chão não servem para a gente, que ficam no solo não servem para a gente. E aí a gente vai fazendo as poudas sequencial. Primeira pouda de formação, segunda pouda de formação. A terceira pouda já compensa ser produção, que ela já paga o custo. Já paga o custo. Então, Tião, essas poudas têm uma grande importância no modo geral da planta. Ela tem um bom crescimento e desenvolvimento. E a pouda, você falou de formação também, traz o quê? Alguns benefícios, né? Como de limpeza, de repelir algumas doenças. A pouda de formação é para você multiplicar ramos. Sim. Se você tem uma planta que tem, ou você não poudou, ela ficou com um ramo só, dois ramos só, não tem copa, né, para produzir. Quando você vai poudando, conduzindo ela, você vai multiplicando ramos produtivos. Sim. Já feita a pouda de produção, já está, você vê que ela está toda arejada. O objetivo é isso, por quê? Você vai fazer uma pulverização, aí você, ela pega bem a pulverização. Uma planta, essa aqui, que está sem poudar ainda, como é que você vai fazer uma pulverização aqui? Quer dizer, você tem dificuldade. Quer dizer, a praga esconde e você não consegue. O veneno não pega, mas não atinge direto a planta. Não atinge direto o foco. E também a luminosidade também, a radiação solar também. Exatamente. Para várias aplicações, né, que é usada a goiabeira, em mesa, em natura. E para assim obter uma melhor aparência da goiaba, qual o melhor controle você faz para a goiabeira? Ó Fabrício, o inseticida que a gente está usando, geralmente a gente usa o cipitrim com óleo mineral. O óleo mineral, o foco mais e o provado também. Por quê? Porque a gente pega carona, né, na aplicação, devido a principal praga, né, que é essa aqui, que é o piscinídeo. E aí a gente pega essa carona já comprovado e óleo mineral para pegar ela. E para o bicho da goiaba, como se diz, né, o áleo linguagem popular nosso aqui. Ó, minha goiaba deu bicho. O bicho é esse aqui ó. Tá aqui o fruto aqui. Esse fruto é o bicho da goiaba falado, né, que a gente faz o controle dele com cipitrim. Tá tendo bons resultados. Tipo esse aqui teve resultado, mas a gente atrasou esse controle. Aí mais ele tá aqui ó, cortar pra você ver aqui que só tá aqui ó. Ele fez a cavidade aqui, deixou a alva aqui dele, mas tá perfeito. Ok. E pro mercado essa goiaba já é segunda. Só por causa dessa danificação. A sua finalidade aqui da produção é para a indústria, é para a mesa, né? É mesmo. Por isso que você zela e tem que zelar pela aparência. É, tem que cuidar. E esse outro aqui já foi o piscinídeo. Ele deixou os furinhos nela quando estava verde. Não danifica a polpa. Não danifica a polpa mais. Mas a aparência não fica tão atraente. A gente come pelo olho, não é? E aqui vou cortar pra você ver. Fica os furinhos mais cicatrizes normalmente. Não é problema tanto com o outro. O bicho. Aí tá aí. Você vê perfeita. É, realmente. Você pode soltar na casca aqui ó. A lesão é superficial, né? A lesão aqui já não tem mais. Você soltar perfeita. Bacana. Isso. Mas a importância, você faz as primeiras aplicações para o bicho da goiaba aqui na florada. Digo aí, Tião, entre a floração e a colheita vocês fazem quantas aplicações? Depende do clima. Se for um período mais quente, a gente faz as aplicações para o ácaro, né? Que o ácaro entra pesado mesmo. Se for no período agora, como agora é maio, maio para junho, né? Que é mais frio. A gente tem que ter muito cuidado com fungos. Que aí vem pesado, né? Que a gente irriga. Irriga bastante, então... Fica muita umidade. Aí fica muita umidade e frio. Aí o fungo favorece o patógeno. Favorece o desenvolvimento. Vale ressaltar que aqui o produtor Tião, ele também tem um viveiro aqui de produção de mudas. Eu queria saber assim, Tião, do ponto de vista técnico, quando o produtor rural, ele reúne essa capacidade de produzir a muda, ou seja, dominar todas as fases da cultura. Desde a produção de muda até a comercialização dos frutos. Qual seria a vantagem desse produtor no mercado hoje? É a vantagem é a seguinte. Quando você produz a muda, você já sabe... Quando você vai fazer a parte produtiva, você já sabe a raiz como é que está. Porque você produziu a muda. Aí você vai ver o raizamento dela, como é que está. Se teve algum fruto, raiz, quando você traz a muda para o campo, você tem todo o conhecimento da planta. E você se certifica da qualidade daquela muda, né? Com certeza. Respeitando aí a questão do substrato. Da onde veio, qual foi o substrato que ela recebeu, se ela é uma muda saudável. A gente faz a seleção de mudas para a plantio. Bacana. Ou seja, todas as mudas dessa lavoura aqui foram produzidas na fazenda aqui, no empreendimento. Produzidas aqui mesmo. E aí a gente manda muda também para todas as barreiras. Bacana. Minas de jaíba, janaruba, tudo vai muda. E a forma aqui que você utiliza de produção de muda é do tipo enxertia? Enxertia. Bacana. É enxertia e tem as culturas que vai sem enxertia mesmo. Mas 80% é enxertia. Além disso, Tião, a gente percebeu também que você diversifica muito a produção aqui. Quais são as outras culturas que você tem aqui? E qual é a importância de se estabelecer parcerias? Quando a gente fala do Instituto Baiano, outros produtores com outras culturas, por exemplo, confinamento. Qual a importância que tem essa parceria, essa diversidade de culturas para o desenvolvimento do produtor também? A importância é o seguinte, hoje mesmo, nós temos um período aí, eu tenho minha área, hoje eu tenho goiaba, manga, é o carro chefe, né? Manga, banana em segundo, goiaba em terceiro e a mandioca. Culturas temporárias, só mandioca. E a importância é a seguinte, da diversificação. Goiaba, tem época que a gente vai colher e está de 10 reais a caixa. Não paga o custo, não paga nem a colheita. Então, se eu tiver só goiaba na minha área, eu estava ferrado. Eu quebrava na primeira safra e não tinha condições mais de equilibrar. Quando eu tenho a banana, a banana hoje melhorou. Então, o mercado aí de banana está muito bom. Teve ruim, mas melhorou agora. Praticamente aqui em Seraíma tem falta de banana já. A prata, né? Que é a variedade que a gente planta. E como a goiaba não está em produção, eu estou produzindo para manter o trabalhador, as despesas internas com a banana. Você sempre tem oferta de produtos. Acaba, a banana nunca acaba, né? A banana é a manutenção da área toda. Aí tem a colheita da mandioca. Eu tenho a manga em formação, que são 3 hectares já. Mas só está comendo, né? Então, eu tenho que tirar de algum lugar para manter. Entendi. Se eu tivesse só manga aqui plantada, agora não tinha renda nenhuma para pagar o trabalhador, pagar as despesas internas. E aí, por isso que é a importância da diversificação. Quando uma está ruim de preço, a outra está bom. Muito bom. E quanto ao confinamento, excelente. Porque vem a parte orgânica, né? A adubação orgânica, que é muito interessante. Então essa parceria favorece também o desenvolvimento. E o confinamento tem a vantagem que não tem as sementeiras, né? De ervas, né? Que traz. Já traz puro adubo. Bacana. Muito bom. Valeu. A importância de cada poda, a cultura da goiabeira. Queria saber um pouco de você. Quais são as ferramentas utilizadas em cada tipo de poda, no manejo da cultura. Olha, nesse caso aqui, como essa planta aqui é uma planta que está, vamos dizer, abandonada. Vou começar do zero nela aqui agora, a poda de produção. Então, você vê que eu tenho muitos ramos grossos aqui, rasteiros aqui, que eu preciso levantar essa copa mais um pouco. Então, se eu for usar tesoura num ramo desse, quer dizer, aí eu quebro a tesoura. Então, eu tenho a opção de serrote, né? Serrote de poda, que é o adequado. E tem a tesoura para fazer outro processo de poda. Os ramos mais finos, eu uso a tesoura. E tem também a opção motosserra. Para os ramos mais grossos. Para os ramos bem mais resistentes e é bem mais prático. É importante isso, né, Tio? Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, mas a ferramenta não é resistente. Não é que essa não seja, ela não é adequada ao ramo que você está utilizando. Exatamente, porque quando você perde tempo. Se eu vou usar uma tesoura num ramo desse aqui, eu estou perdendo tempo. Quer dizer, o serrote é prático. Sobe uma puxada e já foi. E a tesoura eu uso nesse aqui. Eu tenho um rendimento. Ok. É, eu tenho uma área grande e eu tenho um rendimento aqui. Muito bom. Neste momento nós vamos convidar também os responsáveis técnicos por essa área, essa lavoura da Goiabeira Paluma. Eles são estagiários do Instituto Federal Baiano. É o Fabrício e o Marcos. Eles vão fazer aqui uma demonstração de como deve ser estabelecida a operação da poda. Se você quiser comentar alguma coisa, também fique à vontade, tá bom? Sim. Pode ir explicando aí, Fabrício. Como é que é o critério que você utiliza aí? Então a base que nós utilizamos aqui é mais ou menos um pau ou então três a quatro pares de folhas, né? Como lá nas ruas que já veio a indução floral, a gente percebe que onde tem a maior indução floral é nesta região, né? Mas não é, não precisa ser assim, tão, tão correto só, né? Levar em conta só o pau, né? Aí vai variar, às vezes também, né? Pode ser mais atento também, ou mesmo mais atrás. Pronto. Os anos mais finos que não são tão importantes em questão de produção, pode ser eliminado, né? Já importante pela prova de limpeza, né? Muito bom. Muito bom. Tchau, tchau. E aí As Táticas Extensionistas recomenda a diversificação de estruturas Eu queria saber por você a escolha da goiaba e da nando, se essa escolha é a diversificação da cultura? Olha, aqui você está vendo a visão aqui, você está vendo a goiaba, a manga, a primeira produção, está com dois anos essa manga E o bananal lá no fundo Aí a importância é porque todo, quando eu não tenho fruto na goiaba, eu tenho na manga E a banana é para pagar custos E se eu tiver só uma cultura, se eu tiver só essa manga aqui, ela vai aqui três meses para colher Ela está com todos os 30 dias, são cinco meses a balda, então eu só vou pegar dinheiro dela daqui três meses E eu tenho a despesa interna, então eu tenho a banana lá e a goiaba colhendo para cobrir esses custos O senhor levando em consideração as práticas para conservar o solo, quais são as formas que você está utilizando? A gente usa aqui mais a parte de roçagem Aqui você está vendo os restos de codagem, já fica todo no solo protegido Aqui tem a parte de roçagem aqui, e aqui mesmo já fica a cobertura Porque quando chove aqui mesmo, aí ele vai decompor esse material e proteger o solo Ele vai transformar em adubo, depois dele seco, essa palhagem aqui E aí se a gente deixar o solo nu, aí vem a compactação do solo e pobre em nutrientes Essa aqui é uma das importâncias maiores que todos nós produtores aqui do projeto E vocês como profissionais, né, devem orientar É proteger o solo E a melhor forma é a parte já de folhagem Muito obrigada, Tião Muito obrigada Nessa oportunidade dessa manhã, nós queremos agradecer aqui ao produtor, Tião Que abriu esse espaço, abriu essa oportunidade para a nossa turma Obter uma bagagem de conhecimento valiosa Que eles vão com certeza carregar toda a vida profissional Então eu queria aqui, Tião, nos treinados e agradecimentos A ti aí, por ser esse produtor dedicado Que busca de fato condições para melhorar Que busca embarcar aí em tecnologias Estamos aí, nós estamos sendo formados para o prato Com ele a gente consegue visualizar A aplicação que é óbvia Mas também, eu queria deixar registrado Que Tião, eu se destaque como um produtor comprometido Que busca geração de nutrientes Busca fornecer produtos de qualidade Através aqui do seu viveiro E fornecer também produtos aí Goiaba, banana, mandioca e manga Para toda a comunidade e região de Guanabira Então muito obrigado Tião Eu que tenho que agradecer sim A parceria aí do IFE Sem o IFE aqui a gente não anda A tecnologia vem da instituição E só dizer para a Bruno aqui E os colegas aqui, que estão aqui Os colegas de profissão abertos aqui Tem o espaço, tem a área turística aqui Mas gostam de todos vocês Tanto o Bruno, com a turma Andeiro Tanto como outros professores Que tiver interesse Então vamos somar aqui Isso é muito bom Bacana E eu só tenho a agradecer a vocês Uma salva de palmas aí, né gente? Valeu, então Muito obrigado e Vão ter no chão E aí E aí E aí